Oi e aí meus amigos jogadores trago para vocês o teste do use o Android espero que vocês gostem curtam compartilhe que ajuda bastante canal fortalece canal e com like lembrando vocês que eu tá deixando fixado nos comentários o telegram do canal e a conta do canal desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí E aí Se inscreva no canal. No moment to practice movement, jumping, and shooting. Doyle tells me all Contras can jump a second time in midair or dash horizontally. Simply incredible! You can aim with more precision by holding down Aim Lock. Henrik's in here. We've accessed the weapon delivery network and will be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapon types. You'll pay for that. Damn! Fire me! Fire me! Fire me! What the hell? Our choppers take an enemy fire. It's going down! I'd strike one. It's all three by my count. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL You hold a primary and secondary weapon, swap between them strategically. What? Not done yet. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Big mistake. One more down. A CIDADE NO BRASIL Our weapons have a secret overload function. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. A CIDADE NO BRASIL Try the overload function now. I'll send a replacement weapon immediately. One moment. Forget. A CIDADE NO BRASIL Henrik's in here. One moment. One moment. A CIDADE NO BRASIL One moment. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL